Música Estamos de volta com o seu programa Opinião, que hoje recebe o vereador aqui de Ouro Preto, Marquinho do Esporte. Marquinho, você falava um pouquinho, contava um pouquinho da sua história, como você iniciou a sua vida política aqui na cidade de Ouro Preto, passando ali pela Secretaria de Esporte, hoje eleito vereador com mais de 1.317 votos, pode ser preciso, não é, Marquinho? Uma votação que, na primeira vez, 500 e pouco, quase 600, que praticamente você dobrou a sua votação. Então mostra que o seu trabalho na Secretaria de Esporte foi bem visto pela população de Ouro Preto. E, Marquinho, como está sendo ser legislador? Você já foi executivo, você executava. Hoje, você trabalha com uma função de, primeiro, fiscalizar, propor leis para fomentar políticas públicas. Como é que está sendo essa experiência lá na Câmara de Ouro Preto, aqui na Câmara de Ouro Preto? Olha, está sendo uma experiência positiva. Posso te falar que estou aprendendo, né? Estamos entrando agora no quinto mês do meu mandato, né? Queria agradecer à população ouro-pretana por ter nos dado esse voto de confiança, né? Fui o terceiro vereador mais bem votado de Ouro Preto, 1.317 votos. Muito voto, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Deixar bem claro também que eu tenho que... O meu mandato não é só para aqueles 1.317 votos, né? Que depositaram em mim, é para toda a população ouro-pretana, né? Hoje eu sou declarado, desde a primeira reunião, oposição ao governo, né? Mas uma oposição responsável. A cada dia que passa eu aprendo bastante, né? Com os companheiros de trabalho. Deixar bem claro que lá tem a base, né? Que é do lado do prefeito. A situação e a oposição. Mas um trabalho que eu posso falar que é um respeitando o outro. Hoje eu posso falar que nós temos uma Câmara lá que é bastante unida, né? É claro que cada um não com a sua ideologia, mas cada um respeitando o companheiro de trabalho. Está sendo uma experiência boa, produtiva. E a cada dia que passa a gente vai aprendendo e espero, né? A cada dia que desse mandato meu ir evoluindo para que eu possa atender as expectativas que foram depositadas em mim. Ok. E você, quer participar aqui conosco? Quer deixar seu recado? Quer fazer alguma pergunta? É só ligar no 3559-3903. Deixa seu recado que eu prometo que no próximo bloco vou estar lendo aqui ao vivo, tá? Pega a caneta e anota aí. 3559-3903. Quer também acompanhar ao vivo toda a programação da sua Top Cultura? É só acessar o nosso site. www.topcultura15.com.br Você também pode acompanhar aquela reportagem ou aquela matéria ou aquele programa que, porventura, você tenha perdido no nosso Facebook. É só acessar lá. facebook.com.br Top Cultura. Ok? Marquinho, você já está aí no seu quinto mês, mas eu me lembro, eu tenho acompanhado as reuniões como repórter lá aqui da TV Top Cultura. Eu tenho acompanhado as reuniões ali da Câmara de Ouro Preto. E você logo chegou, uma das primeiras ações que eu me lembro muito bem foi apresentar um requerimento solicitando informações daquele tapume, daquele casarão de quem chega de Mariana aqui no Ouro Preto. Aquilo incomodava muita gente, mas você foi o único que teve coragem para pedir informações. Você ficou satisfeito com as informações que chegou? E houve alguma solução para aquele problema, daquele tapume ali, Marquinho? Olha, na verdade, é igual eu falei aqui no bloco anterior, eu sou nascido e criado no bairro Padre Fari. Então, ali é o caminho, como se diz, é o caminho da roça. Então, antes de ser vereador, eu já tinha aquela... Inquietação. Eu falava, por que que oito anos um tapume desse aqui, nesse casarão, onde que se chega a época de carnaval, todo mundo tem que... Ali já é estreito, aí tem aquele tapume, os ônibus viram ali logo à frente, ele causa um transtorno danado. É um impacto visual. Então, aquilo ali foi me trazendo uma certa curiosidade. Eu falei... Aí, assim que eu assumi, o assessor vim, eu falei assim, Marquinho, primeira semana que eu assumi na Câmara, o assessor meu, o Guilherme, mandar um abraço para o Guilherme aqui, ele falou, vamos fazer um requerimento para a Prefeitura, pedindo informações sobre aquele tapume, para a Secretaria competente, e vamos fazer uma representação para o IFAM. E isso foi feito na primeira semana do meu mandato. Até hoje, nós não tivemos a resposta do requerimento por parte do município, mas nós fomos muito bem respondidos pelo IFAM, que passou para a gente um documento que foi lido na Câmara, que aquela obra ali, ela estava toda ilegal, inclusive o tapume, e eles falaram que aquele tapume estava demorando, porque tinha uma outra obra ali ilegal. Então, em cima disso aí, a gente passando semana, a gente está sempre cobrando, 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 o tapume foi retirado. Nada contra o proprietário, é uma pessoa que eu conheço, o Edson Toledo, deixar bem claro que não é nada contra o proprietário, mas era uma demanda que a gente está lá para representar o povo, então era uma demanda muito grande que eu tinha sobre aquele tapume. Então, graças a Deus, a insistência ao trabalho da gente, o tapume foi retirado, e a resposta que o IFAM deu, que foi lido lá na Câmara, que aquela obra está ilegal, inclusive aquele passeio é ilegal, mas agora não cabe a mim resolver a situação do... Agora são os fiscais, agora são os fiscais, inclusive o IFAM, a resposta do IFAM, que já tem aquilo ali, está um processo federal, então o IFAM, que é o alcoopetente, com a prefeitura, vai decidir se aquele passeio tem que diminuir, se tem que manter, se tem que retirar, mas o importante é que o tapume foi retirado, eu fiquei muito feliz com a retirada do tapume, não só eu, como a população que me cobrou durante esses quatro, cinco meses do meu mandato. Outro assunto muito debatido nesses primeiros cinco meses ali no Legislativo de Ouro Preto é a dívida que o atual governo afirma que recebeu do governo passado. Você, enquanto hoje, legislador, que tem o papel de fiscalizar, o que você tem de dados e informações sobre essa dívida? Apresentaram para vocês, foram apresentados números para a imprensa de várias situações, mas chegaram os documentos lá para vocês na Câmara que falam realmente desta dívida, Marquinho, e se essa dívida realmente está nessa proporção de mais de 40 milhões, isso hoje vai dar mais ou menos dois meses de arrecadação, quase três meses de arrecadação, porque eles falam que essa dívida pode chegar a 50, 60 milhões, pode chegar então a três meses de arrecadação da cidade de Ouro Preto. Se realmente essa dívida está nesse patamar, qual é a contribuição que a Câmara de Ouro Preto pode dar para o Executivo para minimizar os problemas dessa dívida, segundo a atual administração, herdada do governo passado? Então, como eu volto a falar, fiz parte do governo passado, eu vejo que teve muito, volto a falar, teve muitos acertos, teve muitos erros, eu acho que um dos erros foi deles não ter repassado para quem era do governo passado qual a real situação, porque o prefeito atual chamou a imprensa, fez uma coletiva lá na prefeitura, onde eu participei, onde eles apresentaram lá uma dívida, se eu não me engano, de 43 milhões. Sinceramente, eu não sei se essa dívida é real, se não é real. Uns falam que ela pode subir, mas ela também pode abaixar. É um valor muito alto, considerável. Nós estamos falando de uma arrecadação que hoje, a cada dia que passa, está caindo. Me parece que janeiro, fevereiro e março, e não sei se fechou a abril, é uma arrecadação de 19 milhões, onde se tem uma folha de 11 milhões. Então, você tem que pagar lixo, tem que pagar transporte, tem que pagar terceirizada. Então, acaba não sobrando dinheiro para investimentos. E essa é a nossa preocupação. Porque, é aquela situação, se você, se a sua arrecadação cai, você tem que diminuir os gastos. E isso não vem acontecendo. O vereador, presidente da casa, falou que hoje, a arrecadação está em 19, está gastando 20. Se está gastando 20, está gastando mais do que... Se é caro. Se é caro, está errado. Então, tem erro. E me preocupa muito, porque agora, como é o primeiro mandato meu como vereador, um dos meus, do meu papel é fiscalizar. E me preocupa, porque eu não estou vendo nenhuma ação sendo tomada para que possa melhorar. Para que possa diminuir as despesas? Possa diminuir as despesas. Vou dar um exemplo. Tinha um contrato com o lixo, com a empresa de lixo no governo passado. E eles poderiam ter esperado uma licitação, de repente, para abaixar o custo. Fizeram uma dispensa de licitação aonde que hoje o lixo ficou mais caro, um milhão e duzentos mil, nesses seis meses, 180 dias, que é uma dispensa emergencial. Tiveram também um excesso de nomeações. Hoje nós temos, juntando função gratificada e cargos comissionados, 580 cargos. É um valor muito alto. E qual que é a minha preocupação? Preocupou muito em nomear. É claro que eu sei que o prefeito tem uma demanda muito grande, até mesmo os próprios vereadores da base, aqueles acordos políticos. Mas a minha preocupação é que daqui a pouco tem que mandar essas pessoas embora, que já devem ter assumido um compromisso, feito o dívida que foi nomeada. Então, eu fico muito preocupado é chegar amanhã, ter que mandar essas pessoas que foram nomeadas embora. Como o prefeito de Mariana disse que ele vai ter que demitir de 200 a 400 pessoas. Você acha que isso pode acontecer aqui em Ouro Preto? Eu acho que isso está para acontecer, porque Ouro Preto não é muito diferente de Mariana. Todo mundo sabe que o incidente, a tragédia que aconteceu com a empresa Samarco, e Ouro Preto e Mariana é altamente ainda dependente do minério. Eu até queria falar aqui, todo mundo sabe quem está acompanhando as reuniões da Câmara, que eu sou um defensor da volta Samarco, vestia camisas, justiça assim, desemprego não. Antes de acontecer essa tragédia, Samarco era a melhor empresa que trabalhar pela revista Exame, e hoje foi julgado tudo por água abaixo. Teve agora uma empresa, a Milplan, que está para instalar em Ouro Preto, onde anunciou 60 vagas de emprego, deu maior tumulto em Mariana. A gente estava lá desde sábado, dormia naquele transtorno todo, e Ouro Preto hoje foi feito por mim um requerimento ao Cine, pedindo informações em questão de desemprego em Ouro Preto, e eu fiquei assustado com a resposta que eu recebi, que nós temos hoje 11 mil desempregados em Ouro Preto, que procurou o Cine, e Mariana tinha 13 a 14 mil. Então, é muito alto o índice de desemprego. O índice de desemprego em Ouro Preto em Mariana é maior que a média nacional. Com certeza. Então, é claro que se teve falha, eu acho que quem foi culpado pela tragédia tem que pagar, mas nós temos que voltar a essa marca o mais rápido possível porque você está vendo hoje que os comércios estão vazios, nós temos relatos de pais de família hoje que não tem o que colocar dentro de casa e isso nos preocupa muito. Aprovamos um projeto agora rápido também para uma empresa estar lá em Cachoeira devido a expectativa de geração de empregos, se fala em 150 empregos, então a gente está fazendo a nossa parte e como vereador me preocupa porque o meu papel, um dos meus papel é fiscalizar e eu vejo que o governo não está trabalhando para tentar diminuir o déficit dele. O déficit dele. Como você disse, está arrecadando 19 e gastando 20. Eu não vi nenhuma medida sendo feita até agora nesses 4, 5 meses que possa melhorar essa situação. Pelo contrário, eu estou vendo nomeações exageradas, eu volto a falar que não tenho nada contra os cargos comissionados porque eu fui comissionado no governo passado, eu não fui eleito, o meu cargo era de indicação, nada contra os cargos efetivos e o que mais me preocupa agora é que esse mês é o mês de Cid, é o mês de aumento dos funcionários públicos. Sentam a mesa agora para propor os aumentos. Justamente. Então, espero, torço muito, deixei bem claro, eu sou oposição, mas uma oposição responsável, torço muito que o governo possa melhorar, que essa dívida possa vir e ser quitada, possa ser feita aqueles acertos com os comissionados do cargo passado, deixa a política de lado, são pais de família também que precisam receber, que estão passando necessidade, que possa pagar agora também do governo atual, nós já temos hoje nesse governo atual a cooperativa atual, tem carros aí, tem pessoas que estão desde janeiro sem receber, são mais de 100 dias, nós temos hoje as terceirizadas, Santa Fé sem receber, foi cortado o fornecimento de gás para as creches devido a falta de pagamento, então aquilo que foi falado no plano de governo do prefeito atual até agora não foi cumprido, espero também que a gente tenha que dar um prazo maior início do governo, esperamos que possa acertar, porque até agora eu não vi nenhuma medida para que possa melhorar a situação do município de Ouro Preto. Ok, Marquinhos, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no último bloco, terminando aqui o nosso parte de papo de hoje, mas antes, dá tempo para você participar aqui conosco, deixar o seu recado, ligue no 3559-3903, deixe o seu recado que eu prometo que no último bloco vou estar lendo aqui ao vivo, ok? Até lá, não sai daí, o Opinião volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto